e entrará o Rei da Glória. Levantai-vos pórticos antigos e entrará o Rei da Glória. Levantai-vos pórticos antigos e entrará o Rei da Glória. Levantai-vos pórticos antigos e entrará o Rei da Glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, somos convidados, então, nesta véspera de Natal, a abrir o nosso coração, a levantarmos os nossos olhares para recebermos este Deus que vem ao nosso encontro, que se faz criança, para morar connosco. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e missões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos e a vós, irmãos, que regueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tenha compaixão de nós, 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 Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Aprecei-vos, Senhor Jesus, e não tardeis. Dai conforto e esperança àqueles que acreditam no vosso amor. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Samuel. Quando David já morava em sua casa e o Senhor lhe deu tréguas de todos os inimigos que o rodeavam, o rei Natan, o rei disse ao profeta Natan, como vês, eu moro numa casa de cedro e a arca de Deus está debaixo de uma tenda. Natan respondeu ao rei, faz o que te pede o coração, porque o Senhor está contigo. Nessa mesma noite, o Senhor falou a Natan, dizendo, vai dizer ao meu servo David, assim fala o Senhor. Senhor, pensas edificar um palácio para eu habitar? Tirei-te das pastagens onde guardavas os rebanhos, para seres o chefe do meu povo de Israel. Estive contigo em toda a parte por onde andaste e exterminei diante de ti todos os teus inimigos. Dar-te-ei um nome tão ilustre como o nome dos grandes da terra. Prepararei um lugar para o meu povo de Israel e nele o instalarei para que habite nesse lugar sem que jamais tenha receio e sem que os perversos tornem a oprimi-lo como a outrora quando eu constituí a juízes no meu povo de Israel. Farei que vivas seguro de todos os teus inimigos. E o Senhor anuncia que te vai fazer uma casa. Quando chegares ao termo dos teus dias e fores repousar com os teus pais, estabelecerei em teu lugar um descendente que há de nascer de ti e consolidarei a tua realeza. Serei para ele um pai e ele será para mim um filho. A tua casa e o teu reino permanecerão diante de mim eternamente e o teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A tua casa e o teu reino permanecerão de mim eternamente e o teu reino permanecerão de mim eternamente e o teu reino permanecerão de mim eternamente. o teu reino squash. A tua casa e o teu reino permanecerão de mim eternamente e o teu reino permanecerão de mim eternamente e o teu reino permanecerão de mim eternamente. Vós dissestes, a bondade está estabelecida para sempre No céu permanece firme a vossa fidelidade Senhor cantará eternamente A vossa bondade A vossa bondade Concluí uma aliança com o meu eleito Fiz um juramento a David, meu servo Conservarai a tua descendência para sempre Estaboucerei o teu trono por todas as gerações Senhor cantará eternamente A vossa bondade A vossa bondade Ele me invocará Vós sois meu Pai, meu Deus, meu Salvador Asegura-lhe-ai para sempre o meu favor A minha aliança com ele será irrevogável Senhor cantará eternamente A vossa bondade 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 Aleluia 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 Ó sol nascente, espoem dor de luz eterna e sol de justiça Vim de iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Zacarias, pai de João Batista, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo e nos deu um salvador Poderoso na casa de David, seu servo Assim prometera desde os tempos antigos, pela boca dos seus santos profetas Que nos libertaria dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos rodeiam Que teria compaixão dos nossos pais, recordando a sua sagrada aliança e o juramento que fizera Abraão, nosso pai Que nos concederia a graça de os servimos um dia sem temor Livres das mãos dos nossos inimigos Em santidade e justiça na sua presença Todos os dias da nossa vida E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo Porque irás à sua frente a preparar os seus caminhos Para dar a conhecer ao seu povo a salvação pela remissão dos pecados Graças ao coração misericordioso do nosso Deus Que das alturas nos visita como o sol nascente Para iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte E dirigir os nossos passos no caminho da paz Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Caríssimos irmãos, ao iniciarmos este dia antes do Natal A Palavra de Deus fala-nos desta alegria da iminência da salvação Uma alegria que nasce de uma história que se vai desenvolvendo De uma promessa que se vai mantendo para animar o povo Na primeira leitura escutávamos a promessa que Natal fez a David Deste rei eterno do qual ele é a fonte Deste rei que cumpre a promessa de Deus De um povo verdadeiramente unido De um povo verdadeiramente fraterno De uma nação que encontra a verdadeira paz Não a paz da ausência da guerra Não a paz de viver em harmonia com o mundo Mas da paz do coração Da paz que nos faz ter consciência De que fazemos parte De uma mesma família universal E que somos responsáveis uns pelos outros E que temos de nos ajudar uns aos outros A crescer, a ser melhores Podermos encontrar o caminho da conversão diária As conversas de Natan com David Nascem neste contexto do seu pecado Da sua infidelidade, do seu adultério Mas nascem também da fidelidade de Deus E eis que é importante E nós que temos consciência que somos pecadores Nunca podemos duvidar da fidelidade de Deus E do seu amor por nós Que é sempre muito maior que o nosso pecado A sua misericórdia cobre sempre O nosso pecado E por isso Este tempo de Natal é tão importante Porque é o tempo em que percebemos Que de facto A promessa de Deus É uma promessa concreta Não é apenas uma utopia Não é uma promessa vazia Para nos deixar complacentes Iludidos Enganados Não, é uma realidade Que se vai cumprindo E o Evangelho É este cântico do Benedictus De Zacarias Pai de João Batista Que a Igreja reza Na sua oração Todas as manhãs Este louvor ao Senhor Por toda a história da salvação Por este povo Que ele foi preparando A casa de Israel Que foi preparando Para acolher o Messias Mas sobretudo Para o apresentar ao mundo E nós somos os herdeiros Deste povo Somos os herdeiros Desta promessa E agora Ao celebrarmos o Natal É precisamente isto Que fazemos Esta apresentação Do Deus menino Ao mundo Nesta apresentação Do Deus Que é amor E que se faz um de nós Para caminhar connosco Que faz parte Da nossa história Faz parte Da história humana E da nossa história pessoal Portanto o Natal É tão importante Porque é um momento Em que podemos Tornar concreto Este encontro Nosso com Deus Pessoal Um encontro Pessoalíssimo Em que o reconhecemos Como Não apenas Como uma ideia Mas que o reconhecemos Como pessoa Que se revela A nós Que se revela Para nos dar Força Coragem Graça E dons Para podermos Tornar o mundo melhor Para podermos Recomeçar Com um novo ânimo Cada dia Cada semana Cada mês E cada ano Recomeçar com vigor Este novo ano Que se abre Dante nós Com dificuldades Com perigos Com obstáculos Mas Sempre esta esperança Concreta De uma vida Renovada Uma vida Que vai crescendo Que se vai transformando E portanto Que seja este O nosso Lavor ao Senhor Pelo bem Que faz Pela obra Da salvação E que Possamos nós Deixar Que ele trabalhe No nosso coração Para que Na nossa conversão Podamos também Encontrar A verdadeira vida A salvação E através De nós Conduzir O bem Dos irmãos Irmãos e irmãs Chegados ao fim Do Advento E na véspera Do dia de Natal Supliquemos ao Emmanuel Deus connosco E digamos Sol nascente Vim de iluminar-nos Sol nascente Vim de iluminar-nos Supliquemos ao esplendor Da luz eterna Da qual Natal Falou ao rei David Que conceda A sua igreja O dom de o ver Nos catecúmenos Nos fiéis E nos pastores Sol nascente Vim de iluminar-nos Supliquemos ao esperado Das nações Prometido ao primeiro Povo eleito Que dê aos homens E mulheres Que creem nele A alegria De o cantarem Eternamente Sol nascente Vim de iluminar-nos Supliquemos ao príncipe Da paz Anunciado pela boca Dos profetas Que venha socorrer A humanidade Oprimida Pela violência Dos mais fortes Sol nascente Vim de iluminar-nos Supliquemos ao médico divino Esperado das gerações Das almas simples Que não tarde em curar Todas as dores Dos enfermos Dos aflitos E dos tristes Sol nascente Vim de iluminar-nos Supliquemos ao filho de Maria Adorado por todos os membros Desta Assembleia Que ajude as mulheres Que esperam o filho A dizer sim à vida E não à morte Sol nascente Vim de iluminar-nos Acolhei Senhor Jesus As súplicas dos que vos amam e adoram E ajudai-os a ser vossos discípulos Vós que viveis e reinais Pelos séculos dos séculos Vim de iluminar-nos Vim de iluminar-nos Vim de iluminar-nos Tende-o na vossa mão Tomai dele inteira posse Tende-o na vossa mão Vinde já, ó Deus menino Vinde, não vos detenhais A minha alma vos espera Já não pode esperar mais Vinde, vinde, ó Deus menino Nascer em meu coração Tomai dele inteira posse Tende-o na vossa mão Tomai dele inteira posse Tende-o na vossa mão Orar, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, por glória do seu nome, por nosso bem e toda a Santa Igreja. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vos apresentamos Para que a participação destes mistérios, nos purifica de todo o pecado e prepara os nossos corações para a vinda gloriosa do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever É nossa salvação Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente É verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte Por Cristo, nosso Senhor Foi Ele que os profetas anunciaram, a Virgem Mães, para o que o inefável amor João Batista proclamou estar para vir e mostrou-os já presente no meio dos homens É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento A fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória Cantando numa só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Açanha nas alturas Açanha nas alturas Açanha nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Açanha nas alturas Açalha nas alturas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santifiquei estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admetista à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 E fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do todo o mal, Senhor, e dai o mundo a paz em nossos dias, para que os dados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dê-nos a paz. Felizes os convidados para a sede do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Na desblocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Bes o Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o Seu povo. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o Seu povo. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o Seu povo. E nos deu um Salvador poderoso, na casa de David, Seu servo. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o Seu povo. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendita seja o Senhor, que visitou e redimiu o Seu povo. Conforme prometeu pela boca dos Seus santos, os profetas dos tempos antigos, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos daqueles que nos odeiam. Bendito seja o Senhor que visitou e redimiu o Seu povo. Bendito seja o Senhor 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 Bendito seja o Senhor